Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo eu mostrei pra vocês um dia comigo, bem diferente do que eu costumo a gente ter no meu dia a dia Mas enfim, já deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho e vamos pra mais um vídeo Enfim, a gente comecei acordando 27h57, no caso levantando mesmo, porque eu tinha acordado desde 7h30 por aí Aí gente, eu comecei arrumando a cama, minha mãe a gente já tinha acordado, ido pro quarto da minha tia, falar com ela e tudo mais E eu fui gente arrumar a cama, e gente eu falei com vocês que esse vídeo vai ser uma rotina bem diferente Porque normalmente gente, eu passo gente o meu dia na minha casa, não na casa da minha tia Então basicamente nesse vídeo eu mostrei a minha rotina na casa da minha tia, mostrei também voltando gente pra minha casa E vocês vão ver gente tudo e nesse vídeo, tá bom? Aí depois gente, eu mostrei pra vocês como que tava o tempo cedinho Enfim, eu fui pro banheiro gente, pra fazer as minhas higienes pessoais, que eu faço todos os dias Que no caso a gente é lavar o roxo, escovar o de dente, prender mais ou menos o meu cabelo, né? Pra ficar um pouquinho mais apresentável, né? Pra vocês e pra todo mundo também, né? Tomar susto gente, logo de manhã E pra quem a gente não viu o vlog passado, eu filmei a gente a gente indo e tudo mais E a gente ficou na casa dela, gente, até domingo Então nesse dia, gente, eu gravei pra vocês de novo domingo, tá? Gente, depois eu desci pra tomar o cafezinho da manhã Que no caso foi café com pão e pate E enfim, gente, basicamente esse foi meu cafezinho da manhã Aí depois gente, eu fui pro quarto da minha tia Terminar de assistir gente essa série Minha tia já tava bem mais avançada do que eu tinha visto ontem Por conta de que eu dormi cedo, então acabou que ela continua assistindo Então basicamente eu continuei assistindo gente na parte que ela parou A série é muito boa, eu gostei demais Inclusive gente, eu vou assistir os episódios que eu não vi E se chama Arce dos Maternos, se eu não me engano Então basicamente eu fiquei assistindo só essa série junto com a minha tia Meio dia e pouco a gente foi almoçar A comida que a gente preparou, que no caso foi feijão com linguiça É arroz, banana e também de farofinha Deixa aqui nos comentários, gente, se vocês gostam de comer banana na comida, gente Porque eu amo e gosto muito Eu falei, gente, eu almocei tudinho Tava uma delícia, gente, inclusive Tem gente de comer agora Como vocês viram, eu mostrei pra vocês E eu não filmei tanta coisa pra vocês Porque eu acordei, tomei café Aí fui pro quarto da minha tia, ficar assistindo aquela série Que ela tá assistindo e é muito boa E depois Eu fiquei lá Aí depois eu fui almoçar E agora eu tô aqui escovando os dentes Então basicamente foi isso que eu fiz na parte da manhã Eu tentei filmar a prostituição redominamente, tá bom E agora eu vou escovar os dentes E hoje, gente, a gente vai embora Amanhã eu não sei se tem, não Eu tô aqui Depois, gente, eu voltei a só filmar pra vocês na parte da tarde Aí eu e minha irmã, a gente tava esperando explicar A gente tinha matéria da menininha A gente que fica na casa da minha tia E tava, gente, o sol usando, inclusive, nesse dia Mas tava, tipo, frio ainda Aí a gente foi lá, a gente ajudou ela Eu irei tomar meu banho E agora são que horas eu chamei? Três e oito Depois, gente, eu fui tomar meu banho, gente Antes de ir pra casa Porque eu também não sabia que horas eu ia chegar em casa Se ia chegar à noite Senão, gente, a água teria muito frio e vai em casa Então eu aproveitei que a gente tinha um bala E já fui tomar meu banho aqui mesmo Aí, gente, já era umas cinco e poucas Se eu não me engano Eu já tinha tomado meu banho faz um tempinho já Eu tava lá em cima, gente Conversando com a minha tia A gente tava lá assistindo televisão também Aí acabou, gente, que eu só voltei a filmar, gente Na hora que eu tava comendo Esse biscoitinho aí Com café Antes de ir embora Por acaso, gente Minha sala tava carregando Eu vou colocar o guarda-regador, gente Dentro da mochila de novo E a gente foi embora umas seis e pouca, gente Se eu não me engano E é isso, gente A gente foi embora, gente Porque eu não sabia que teria aula Sim ou não, gente Segunda-feira Então, tipo, precaução A gente ia vir embora Porque se por acaso a gente tivesse aula Eu iria, gente, pra escola daqui da minha casa Porque pra casa a gente da minha tia É muito longe Só de carro mesmo Ou de ônibus, gente Mas eu teria que acordar muito cedo Cheguei, gente, no meu lar Doce lá Pra quem não sabe, né Ou não viu, gente O vlog passado A gente foi lá pra casa da minha tia Acho que foi sexta-feira No dia do aniversário Do meu aniversário E hoje é domingo A gente voltou hoje Porque eu acho que também eu tenho aula Então por isso que a gente voltou Enfim, gente Agora eu vou arrumar aqui o quarto Olha como tá, gente Calma A gente deixou, tipo, aqui Essas coisas aqui Então a gente vai ter que colocar tudo no lugar Eu vou começar tirando as coisas da minha mochila Colocar a mochila no lugar Colocar isso ali dentro da minha mochila Que é no material escolar E é isso, gente Acompanho Enfim, gente Eu já cheguei, gente Arrumando, no caso, o quarto Mas eu comecei, gente Tirando as coisas dentro da mochila Pra começar a gente organizar No caso, o meu guarda-roupa Porque até então, gente Eu só ia colocar Essas roupas, gente Que eu tinha levado Na casa da minha tia Dentro do guarda-roupa Mas vocês vão ver, gente Que eu vou ter que arrumar o guarda-roupa inteiro Porque o guarda-roupa A gente tava um caos Então acabou, gente Que eu teria que arrumar ele todinho Porque ele tava super hiper Mega bagunçado Então eu optei, gente Por organizar ele mesmo Pouquinho, pouquinho E eu organizei ele mais ou menos, gente Porque eu tava de noite Tava meio que preguiça Mas eu organizei ele, gente Melhor que tava antes, gente Guardei também as coisas Que eu tinha levado Pra casa da minha tia E depois eu coloquei, gente O material Que tava lá No lugar, gente Basicamente, gente Eu só taquei as coisas Que tava lá por fora Dentro da mochila, gente Não organizei Não limpei nem nada, gente Então ignora essa parte Terminei de aqui, ó Meio que arrumar Eu só não varrei Eu vou, tipo, varrer amanhã Mas eu arrumei mais ou menos Arrumei também o guarda-roupa Porque tava um caos Agora tava, tipo, mais apresentável Um pouquinho, tá? Meio, tipo, de leve Porque antes tava horrível E tal Aí eu guardei o resto das coisas Guardei aqui também Na gaveta Fica direitinho E é isso, gente E o espelho tá todo sujo, ó Minha irmã tá creme aqui dentro Que a sexta-feira Ela foi pegar na minha tia Acabou que ficou assim, ó Manchada E ela não limpou Aí amanhã, gente Eu vou dar uma, tipo, mini faxina Aqui no quarto, né? Mas é isso, gente Depois, gente Quando foi umas oito horas Oito e pouca A minha irmã, a gente pediu O lanche pra gente comer No caso, esse hamburguinho Só, gente, pra mim Pra gente conseguir dormir Satisfeita, né? Dormir com fome E, enfim A gente tava uma delícia Fazia muito tempo, gente Que eu não comia hambúrguer Inclusive, gente Eu acho que eu não comia, gente Desde o ano passado Tipo, hambúrguer de comprar mesmo A gente fazia hambúrguer Eu acho que foi esse ano ainda A gente fez hambúrguer Mas, tipo, não de comprar Sabe? Aquela maionezinha caseira E tudo mais É bem mais gostoso, gente Eu amo hambúrguer Inclusive, uma das minhas comidas Favoritas é hambúrguer também Deixa aqui nos comentários, gente Se vocês gostam mais de hambúrguer Ou pizza, gente É bem difícil, gente Essas duas Mas eu prefiro ainda mais Gente, hambúrguer Sério, gente É impossível alguém falar Que não gosta de hambúrguer No momento, gente Minha mãe tentando roubar a maionese Gente, eu falei Não, minha mãe E ela acabou, gente A maionese dela Acho que com duas mordidas Toda a maionese que ela tacou Mas acabou, gente Que eu dei um pouquinho a ela E pra intercalar, gente Pra dar aquele momento fit E beber água Agora eu vou escolher O tipo que eu tava Edindo lá no meu vídeo Termina de comer aquele hambúrguer Que eu mostrei pra vocês Eu fui editar um vídeo, gente Que eu tenho que terminar de editar Porque eu tô gravando vários vídeos seguidos Então acabou, gente Que eu vou ficar sem memória Se eu não editar ele Enfim Eu vou escovar os dentes agora E depois eu vou ficar só editando ele Tá, beitada E na coberta, né Porque tá muito frio E é isso, gente Agora eu vou escovar os dentes Quando eu pensou, a gente é direita Mas tem a escovar os dentes E a gente com a esquerda Vai dar nisso, gente Gente, agora eu vou entregar pro quarto Trouxe meu copão d'água A gente que eu faço todos os dias Levo meu copão d'água Pro quarto Inclusive, gente Tava na casa da minha tia E não tinha Tipo, um copão assim Pra ele beber assim De água Então acabou, gente Na madrugada Eu morro de sede Mas Não tinha como eu descer Tipo, que a casa lá Tipo, é algo assim Debaixo É E tipo, tem uma rampa Tudo escura Então Acabava que eu não tomava água Na madrugada Se a gente volta do meu copão Que eu não levei Mas enfim Gente, agora eu vou Bele minha aguinha E vou, gente, deitar Vou ficar deitada aqui E vou terminar de editar o vídeo Que eu tenho que terminar de editar, gente Quarenta Quarenta É, quarenta e poucos minutos de vídeo Que eu tenho que editar Não é fácil, gente Não é fácil Da vida de blogueira Tá? Então, por favor, gente Deixa o like aí Pra eu ajudar Porque eu me esforço demais, gente Pra postar vídeo pra vocês, tá? Enfim É isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Beijos E até o próximo vídeo